Um BMW é sempre um BMW, seja novo, usado, tenha ele 10, 20 ou 30 anos ou apenas alguns dias. E embora a tecnologia tenha evoluído ao longo dos anos, há um traço comum a qualquer carro que sai da casa da Baviera. O prazer de condução. E como não é todos os dias que temos a chave para uma frota destas, acompanhem-me em mais um vídeo do Stand Virtual para sentir a emoção de conduzir um BMW M8 Competition, um BMW M4 Competition e um BMW M2 e conhecer todas as vantagens do programa BMW Premium Selection. Por isso, já sabem, fiquem desse lado para assistir. São muitas as razões para escolher um veículo usado de BMW Premium Selection. Desde logo, as boas sensações que nos transmitem. Quando visita um concessionário BMW Premium Selection, poderá ter a certeza que os veículos se encontram nas melhores condições possíveis. Além disso, pode também fazer um test drive a qualquer viatura usada da BMW Premium Selection e sentir a emoção de conduzir um BMW. Pode conduzi-los para comprovar que todos foram submetidos a rigorosas inspeções técnicas por parte da BMW, quer visuais, quer técnicas, tanto no interior como no exterior. E que todos os carros cumprem na totalidade os padrões de qualidade do produto BMW. E que todos eles também tiveram ou obtiveram o certificado de BMW Premium Selection. Na BMW Premium Selection dispõe de uma vasta gama de viaturas BMW. Desde as de entrada na gama, como são o exemplo BMW Série 1, Série 2 ou BMW X1, até às viaturas topo de gama ou até às mais desportivas, como é o caso desta nova geração do BMW M4. Provavelmente o último antes da eletrificação deste modelo. E que é um desportivo que é capaz de ir até ao nosso âmago e despertar as mais primitivas emoções do prazer de condução. Além disso, também ao comprar uma viatura BMW Premium Selection, terá ao seu dispor uma vasta gama de serviços de mobilidade. Seja uma viatura praticamente nova, como é o caso deste exemplar, ou uma viatura um pouco mais usada, qualquer BMW Premium Selection beneficiam de uma garantia completa sem qualquer limite de quilómetros. E se houver necessidade de reparação, todas as peças utilizadas serão originais e aprovadas pela marca. Esta cobertura garante-lhe que o seu veículo certificado BMW Premium Selection não lhe terá qualquer surpresa, a não ser o puro prazer de conduzir. Independentemente do BMW que escolher, dentro da gama Premium Selection, a BMW investiga sempre o histórico de cada viatura. É sempre garantido que a BMW sabe quem foram os anteriores proprietários, que serviços foram efetuados, onde é que estes foram efetuados, assim como eventuais acidentes ou reparações que a viatura tenha tido. Depois de escolher o BMW que mais se adequa à sua personalidade, às suas necessidades ou à sua carteira, terá à sua disposição vários serviços exclusivos da BMW Premium Selection, como são exemplo a assistência em viagem, ajuda no financiamento ou leasing, ou ainda a possibilidade de retoma do seu veículo antigo. E se com tudo isto não ficar completamente satisfeito com a sua compra, pode, nas duas semanas seguintes, trocar a sua viatura por outro BMW Premium Selection. BMW M2, BMW M4, BMW M8, BMW Série 7, Série 5, Série 3, mais de 400 BMWs com certificação BMW Premium Selection estão disponíveis no site do Stand Virtual. Por isso, já sabem onde os encontrar. Até o próximo vídeo.